Olá, eu sou Irani Matos, pesquisadora de minerais industriais do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ceará. Considero a ciência a nossa principal ferramenta para a busca da cura de muitas doenças, principalmente as que nos atingem de forma desconhecida, pois é através da pesquisa científica que se descobrem novos fármacos e insumos para a fabricação dos remédios. A ciência é nossa grande parceira na descoberta de novos materiais que nos auxiliam no dia a dia, facilitando a nossa vida. A ciência, por meio da pesquisa científica, pode gerar condições para que a nossa sociedade evolua de forma mais igualitária, com acesso à moradia, educação e saúde, desde que tenhamos os recursos financeiros e humanos adequados. Nesse momento, o isolamento social é a principal arma no combate à disseminação do vírus, sendo que precisamos cobrar os administradores públicos mais testes e mais leitos. Que a ciência brasileira tenha um orçamento adequado e direto. Este orçamento deve ser direcionado aos pesquisadores, institutos e laboratórios para que tenhamos condições de enfrentar essa pandemia e tantos outros desafios que atingem as diversas comunidades brasileiras. O financiamento para a ciência deve ser direcionado da mesma forma que os impostos são devidamente cobrados dos cidadãos. Minha pesquisa contribui de forma indireta no estudo de minerais e materiais que possam ser utilizados nos equipamentos de proteção e também nos instrumentos e materiais hospitalares. Fique em casa com a ciência. Fique em casa com a ciência.